Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com a Woodstock desse mercado, eu e o meu sócio gregão. Woodstock é uma categoria que está no seu segundo ano e já está arrebatando milhares de apaixonados pelas corridas, mais precisamente pelo Opala, que é o ícone da indústria nacional, então o meu sócio gregão ele foi um cara que teve a brilhante ideia de trazer esses carros de novo para a cidade, eu gostaria que ele fale um pouquinho disso. Woodstock é uma categoria retrô, é o início da Stockard em 79, o outro da classe C no paulista, o paulista ela joga no Opala e essa ideia veio pelo custo e pela paixão pelo Opala. Eu sou um paixão pelo Opala, tenho alguns outros carros que é um do Opala de casa, participou de alguns clubes de Opala, então a ideia veio com isso, pela paixão pelo carro, e isso deu certo mesmo, porque nós trazemos bastante gente aqui no domingo, curva bem grande dos torcedores de Opala. A Woodstock só vai correr em São Paulo? A princípio a Woodstock só em São Paulo, pode ser que no meio do fim do ano, por outro lado, por fecha, que passamos alguma corrida fora, mas não grava certo ainda. De acordo com a situação dos autóctones, do país, é muito difícil fazer um circuito nacional, mas como nós estamos no início, obviamente a tendência é, posteriormente, a gente sair para um campeonato aberto em outros estados, eu acho que a categoria merece isso, e o público que aderce no Opala também tem essa pena escolher, mas nós temos vontade de levar para fora com a categoria. A Woodstock, nós temos o campeonato geral, e temos o Old Man. O Old Man são pilotos acima de 55 anos, mas o Old Man participa do campeonato geral. Só o jovem, né, o jovem, o piloto abaixo de 55 anos, ele participa só do campeonato geral. E o Old Man, a 55 também pode participar do geral. Os carros são iguais. Os carros são iguais, largam juntos, tudo igual. Então o Old Man, ele pode ser campeão na geral e na Old Man também. Entendi. O campeonato, o campeonato vai ter quantas provas? As provas aqui em São Paulo são nove provas, são nove etapas. Se tiver duas externas, não vão ser onze. E aí nós fazemos o torneio Oldstock, somando essas duas provas externas. Tá bom. Então, sucesso. A galera espera que realmente a Oldstock venha resgatar uma emoção e venha mostrar pra galera a história do automobilismo, né? Porque ela tá resgatando não só no layout, como também no conteúdo, né? No conteúdo.